Falando em ações do poder público, a gente tem uma reportagem agora que mostra uma situação bem delicada, bem crítica aqui no Pará, né? Exatamente, olha só. Poderia essa realidade que o Márcio está falando, esse projeto, poderia mudar a realidade do nosso estado, mas infelizmente não saiu do papel. A gente está falando da Hidrovia Araguaia-Tocantins. Pois é, há quase 10 anos, um projeto para tornar o rio Tocantins navegável o ano todo caminha a passos lentos, o que atrasa o desenvolvimento econômico do estado e, olha só, ainda deixa uma obra bilionária sem utilidade. As reclusas de Tucuruí, no sudeste do Pará, são quase um elefante branco. É que desde que foram inauguradas em 2010, ao custo de 1 bilhão e 600 milhões de reais dos cofres públicos, elas praticamente não funcionam. Em 2013, menos de 2% da sua capacidade foram utilizados e até hoje a situação parece ser a mesma. Esse ano ainda foram feitas algumas reclusagens lá, pouquíssimas, no máximo 10, não passou de 10, o que não significa praticamente nada para o potencial que tem o rio e a região. Então, é quase zero isso, se falar que a gente pretende transportar por ali quase 20 milhões de toneladas. A função das reclusas é permitir que embarcações atravessem a barragem da usina de Tucuruí, superando o desnível de 70 metros entre o rio Tocantins e o reservatório da hidrelétrica. O DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, é o órgão responsável pelas reclusas. Mas a operação é feita pela Eletronorte, que não informou quantas embarcações utilizaram o serviço este ano. Segundo especialistas, as reclusas vão continuar subutilizadas enquanto não houver uma obra complementar no rio Tocantins. A remoção do Pedral do Lourenço. Esse conjunto de rochas ao longo de 43 quilômetros do rio, no município de Itupiranga, entre Marabai e Tucuruí. No período da seca, que pode durar até seis meses, o Pedral impede a passagem de grandes embarcações. Em 2010, o governo federal fez a licitação das obras, mas o processo foi cancelado. A licitação só foi feita em 2015. A empresa vencedora vai receber do governo 560 milhões de reais para terminar a obra até 2021. Entre a hidrelétrica de Itucuruí e as reclusas de Itucuruí decorreram 30 anos. E eu espero que a gente não passe mais 30 anos entre a reclusa e o Pedral. Em um estado de dimensões continentais como o Pará, os rios são estradas. E aí o impacto do atraso dessas obras no Pedral do Lourenço é gigante. O rio Tocantins é importante para o escoamento da produção de minério e de grãos do centro-oeste do país até os portos aqui da região de Belém e de Barca Arena. Sem falar que as hidrovias dão um banho nas ferrovias e nas rodovias quando a gente faz comparações de custos e de eficiência. A capacidade de apenas uma barcaça é igual a de 15 vagões de trem ou 58 carretas. Você consegue trazer até 40 mil toneladas, por exemplo, no Rio Madeira, no Rio Solimões, no Rio Amazonas. Aqui também você consegue grandes volumes no Tocantins. Especialistas dizem que a demora nas obras do Pedral afastou quem pretendia investir no estado, principalmente na região de Marabá. Em 2010, a mineradora Vale começou as obras de uma siderúrgica no município, o que poderia gerar mais de 20 mil empregos. Mas sem garantias de que o Pedral seria removido, o projeto foi suspenso. Eu construí o canteiro de obra e tudo mais, mas aí só ficou mesmo na expectativa. Empresários também se decepcionaram. Planejaram três shoppings, mas apenas um saiu do papel. Na rede hoteleira, existem prédios abandonados ou com a obra andando devagar. Houve uma queda na demanda por hospedagem muito grande, que está levando a nossa rede hoteleira hoje a trabalhar na faixa de 50% da ocupação abaixo. O fechamento de siderúrgicas do polo industrial e a crise econômica recente também abalaram a economia de Marabá. Mas a cidade agora está tentando reagir. Este ano, a chegada de empresas de varejo, energia e de peças para a indústria trouxe um novo fôlego para a região. Apesar de tudo que aconteceu, eu acho que essa nossa região aqui se recupera economicamente dessa crise de uma maneira mais rápida que o restante do Brasil.